Eu não sei como se pode viver no Brasil. Deus me castiga, mas eu temo mais matar do que morrer. Você sabe o que dizem? Esses políticos que sobem às alturas com dezenas de assassinatos nas costas? Eles dizem que todos nós, todos nós matamos. Salve, salve, galera! Salve, salve! Sejam bem-vindos aí, todo mundo, a mais esse episódio de Sussurros ao Pé do Ouvido. E, bom, este que vos fala é o narrador e intérprete desse episódio e também o idealizador deste podcast e autor dos contos dos episódios passados e de alguns poemas e poesias dos episódios passados também. Meu nome é Domingos José. Quando eu era bem novinho, a minha irmã se chamava de Domingos José. Domingos José e hoje, hoje, o nosso Sussurro será um pouquinho diferente. O conto dessa vez não é um conto autoral, beleza? Mas sim um conto de um dos importantes nomes da nossa literatura brasileira e mundial, na real. É um conto do Lima Barreto. Se você estiver ouvindo o Sussurros por uma plataforma que dá pra assistir por vídeo, acabei de colocar aí a foto dele. Mas se você estiver assistindo esse episódio por uma plataforma apenas de áudio ou se você for uma pessoa com pouca visão ou que não enxerga, eu vou fazer uma descrição da foto também, beleza? Essa foto que eu peguei, eu peguei no site Litera Afro, o portal da literatura afro-brasileira. Na descrição aqui do episódio tá o link desse site, pra quem tiver interesse, quem quiser ver lá. E por essa foto a gente consegue perceber que o Lima Barreto é um homem negro. Na foto ele parecia ser um homem magro, de cabelo bem curto. Por mais que ele tá sentado, pra mim, parece que ele não é um cara tão alto. Não foi, né, na verdade. Não era um cara alto, não. Na foto ele tá com uma roupa que hoje a gente chamaria de roupa social. Não sei se na época tinha esse nome também. Que é um terninho preto ou alguma cor escura, porque a foto é em preto e branco. Uma gravata escura também, uma camiseta, né, na camisa, uma camiseta por baixo do terno, com uma gola branca saindo pra fora, uma gola dobrada. E ele tá sentado com a perna cruzada. Tá bem elegante, né, com a postura ereta, assim, e tudo mais. Ele tá virando o rosto quase que de lado, mas ainda dá pra ver, assim, o rosto dele. E ele tá com a mão esquerda no bolso da calça e a mão direita tá em cima da coxa. E no fundo da foto tem umas árvores, alguns mapos, assim, então, enfim, ele tirou essa foto ali, dá pra perceber que ele tirou essa foto num lugar com bastante árvore, natureza, enfim. Não sei se essa foto foi tirada no Rio de Janeiro, mas pode ter sido, né, porque naquela época as cidades não eram iguais ao que são hoje, né. E muito louco, né, porque pra mim, eu confesso que pra eu pensar, é muito difícil, assim, imaginar, é, pra mim, assim, a cidade como era antigamente, porque é super diferente, né, antigamente aqui em São Paulo, né, por exemplo, onde passava um rio, hoje em dia é um viaduto, é uma pista, né, enfim, é um ponto de ônibus. Doideira, doideira. Mas, enfim, é, eu só falo esse lance da cidade porque, enfim, pra quem não conhece o Lima Barreto, ou quem já ouviu falar muito pouco sobre ele, né, é, vou fazer um resumo bem breve, tá, bem breve mesmo. É, o Lima Barreto, ele nasceu no Rio de Janeiro, né, na cidade de Rio de Janeiro, e ele foi escritor de romance, conto, crônica, poesia, peça de teatro, foi jornalista, enfim, foi uma porrada de coisa aí. É, ele nasceu em 1881 e faleceu em 1922, ou seja, ele é um, ele foi, na verdade, né, ele foi um homem negro que nasceu sete anos antes da abolição da, da escravatura, é, e viveu esse período aí de, entre aspas, é, mudança aí da sociedade, né, é, e a expansão da cidade, enfim, a chegada dos imigrantes brancos europeus, enfim, Ele viveu esse período aí, é, e como eu falei, né, ele trampou muito, assim, tem muita coisa de literatura dele, mas a gente conhece muito pouco, pelo menos eu conhecia muito pouco, conheço ainda muito pouco dele, pra falar real, assim, É, mas ele foi, na real, um dos primeiros grandes escritores aí da literatura brasileira aqui, é, e na, e em vida ele foi desvalorizado, né, é, enfim, e na história ainda, né, Pela, né, pela história que se autoafirma oficial aí, né, é, conta muito pouco e ainda, né, é muito desvalorizado, é, enfim, não fala, né, porque ele, ah, os, os contos, enfim, Os textos dele tem críticas muito fortes aí da sociedade da época, é, como a estrutura da sociedade era e a gente pode pensar que ainda é, né, ainda é, é, enfim, é, bom, não vou me estender muito aqui, é, sobre ele, esse foi o resumo, Bem breve aí mesmo, é, pro episódio também não ficar gigante, a gravação ficou um pouquinho grande, enfim, é, o link do Literar Afro tá na descrição e além do Literar Afro eu vou deixar na descrição também O Instagram de um amigo meu que foi um dos responsáveis aí, ele não sabe, mas ele foi, é, um dos responsáveis aí por eu ter essa ideia desse podcast, ter a ideia desse episódio, né, foi através dele que eu conheci Um pouquinho mais sobre o Lima Barreto, é, esse episódio do Lima Barreto, desse conto em específico era pra ter sido o primeiro de todos, assim, é, mas enfim, como, como eu também quero fazer meu nome Eu resolvi colocar coisas minhas primeiro, e é isso, brincadeira, brincadeira, mas enfim, é, quem ainda não ouviu, né, os outros episódios, corre lá depois, dá aquela escutada marota, por favor É, ah, o nome do meu amigo, o nome dele é Iã, ou Sayê, o Insta dele tá na descrição, ele tem uma série no Instagram, é, que se chama Negris em Cena, que fala sobre o teatro negro É, em um episódio ele, ele fala mais profundamente aí do Lima Barreto, então um resumo mais da hora ele, ele já faz, assim É, então é isso gente, segue ele lá, dá uma moral pra ele também, e bora, bora pro conto O único assassinato de Cazuza E o Degardo Brandão, conhecido familiarmente por Cazuza, tinha chegado a seus 50 anos e poucos Desesperançado, mas não desesperado Depois de violentas crises de desespero, rancor e despeito, diante das injustiças que tinha sofrido em todas as coisas nobres que tentou na vida Vieram-lhe uma beatitude de santo e uma calma grave de quem se prepara para a morte Tudo, de tudo em que tentou, mais ou menos falhou Tentou se formar, foi reprovado Tentou o funcionalismo, foi sempre preterido por colegas inferiores em tudo a ele Mesmo no burocracismo, fez literatura e, se de todo não falhou, foi devido à audácia de que se revestiu A audácia de quem queimou os seus navios Mesmo assim, todas as picuinhas lhe eram feitas Às vezes, o julgavam como inferior a outras pessoas porque não tinha uma pasta de marroquim Outras vezes, tinham por inferior a determinado patologismo Porque pessoas semelhantes, haviam, quando encostado ao consulado do Brasil, em Paris Recebido como presente do rei do Sião, uma bengala de legítimo junco da Índia Bom, por essas e outras, ele se aborreceu e resolveu parar de tentar exercer essas atividades que gostava tanto Com alguma renda, tendo uma pequena casa num subúrbio afastado, afundou-se nessa casa Aos quarenta e cinco anos, para nunca mais ver o mundo como o herói de Júlio Verne, no seu Nautilus Comprou seus últimos livros e nunca mais apareceu na Rua do Ouvidor, no centro do Rio de Janeiro Não se arrependeu nunca de sua independência e de sua honestidade intelectual Aos cinquenta e três anos, não tinha mais um parente próximo junto de si Vivia, por assim dizer, só Tendo somente ao seu lado um casal de pretos velhos, aos quais ele sustentava e dava, ainda por cima, algum dinheiro mensalmente A sua vida nos dias de semana decorria assim Pela manhã, tomava café e ia até a venda onde comprava as coisas para sua casa Li os jornais, sem deixar de beber, com moderação, alguns cálices de Paraty De que infelizmente abusou na mocidade Voltava para sua casa, almoçava e li os seus livros, porque acumulou uma pequena biblioteca de mais de mil volumes Quando se cansava, dormia, jantava e, se fazia bom tempo, passeava a esmo pelos arredores, tão quieto, mas tão quieto e soturno Que não perturbava nem o namoro que viesse a topar Aos domingos, porém, aos domingos esse seu viver se quebrava Ele fazia uma visita, uma única e sempre a mesma visita Era também um desalentado amigo seu Um médico de real capacidade, mas que também nunca o quiseram reconhecer Porque ele escrevia propositalmente, não propositadamente Ele escrevia de súbito e não às súbitas Etc e etc Eles tinham sido colegas de preparatório e muito íntimos Dispensavam de usar confidências mútuas Um entendia o outro, somente pelo olhar Pelos domingos, como eu já havia dito Era costume de Hildelguardo ir, logo pela manhã, após o café, à casa do seu amigo Que ficava bem próximo da sua casa Lá, lia os jornais e tomava parte no ajantarado da família Naquele domingo, o Cazuza, para os íntimos, foi fazer a visita habitual ao seu amigo médico O doutor Ponciano Ponciano comprava certos jornais e Hildegardo outros O médico se sentava numa cadeira de balanço e o seu amigo Numa dessas que chamam de bordo ou de lona No meio, no meio deles ficava uma mesinha A sala era vasta e clara E toda ela era adornada de quadros anatômicos Liam e depois conversavam E como sempre, assim fizeram naquele domingo Hildegardo, o Cazuza, disse ao fim da leitura dos cotidianos Bom, meu amigo Eu não sei como se pode viver no interior do Brasil Ah é? Por quê? Por que isso, Cazuza? Mata-se à toa As paixões Mesquinhas paixões políticas exaltam os ânimos de tal modo Que uma facção não teme eliminar o adversário E por meio do assassinato O predomínio, a chefia da política local São grandes responsáveis por esses homicídios Quando não são as questões de família De herança, de terra E às vezes causas menores Eu não leio jornais que não me apavore com tais notícias Não é aqui, nem ali É em todo o Brasil Mesmo às portas do Rio de Janeiro É um horror, meu amigo É um horror Além desses assassinatos Praticados por capangas E que nome horrível Capangas Há os praticados pelos policiais E semelhantes Nas pessoas Dos, entre aspas, né Adversários dos governos locais Adversários ou pessoas tidas como adversários Basta uma acusação Que nem sempre são verdadeiras Para chegar a uma escolta Varejar fazendas Talar plantações Arrebanhar gados Enfim, encarcerar Ou surrar gente Que pelo seu trabalho Deveria merecer mais respeito Eu, óbvio Eu penso de mim Para mim Ao ler tais notícias Que a fortuna dessa gente Que está na Câmara No Senado Nos Ministérios E até, meu amigo Até na Presidência da República Se alicerça no crime No assassinato O que você acha? É, meu amigo Aqui Aqui a diferença não é tão grande Bom Pra mim Pra mim aqui a diferença não é tão grande assim Para o interior Nesse ponto Já Já ouve quem disse que Quem não mandou um mortal Deste mundo Para o outro Não faz carreira Na política do Rio de Janeiro Bom É verdade Concordo Mas Mas aqui ao menos As naturezas delicadas Se podem abster de política Sabe? Mas no interior No interior Não Vem as relações Os pedidos E você se alista A estreiteza do meio Impõe isso As coisas vão bem Mas num belo dia Esse camarada Por isso ou por aquilo Rompe com seu antigo chefe Você Por lealdade O segue E eis você Arriscado A levar uma Estocada Em uma das virilhas Ou será assassinada A pauladas Como um cão danado Ai, meu Deus Ah, e eu, meu amigo E eu E eu Que vi viver No interior Meu Deus De que me livrei Santo Deus De que me livrei É, amigo Eu já tinha dito a você Que esse negócio De paz Na vida da roça É história Quando cliniquei Lá no interior Já havia observado Esse prúrido Essa doença De pele Essa coceira Essa ostentação De valentia Que os caipiras Gostam de fazer E que na maioria Das vezes É causa De assassinatos Estúpidos Poderia contar A você Muitos casos Dessa ostentação De assassinato Que parte De gente da roça Mas, meu amigo Mas não vale a pena É coisa sem valia E só pode interessar A esses especialistas Em estudos De criminologia Bom Eu Eu penso Que esse êxodo Da população Dos campos Para as cidades Pode ser Em parte Atribuído A falta de segurança Sabe A falta de segurança Que existe na roça Um qualquer cabo De destacamento É um César Naquelas paragens Que fará então Um delegado Ou subdelegado É um horror Meu amigo É um horror Os dois calaram-se E silenciosos Se puseram A fumar Ambos pensavam Numa mesma coisa Encontraram Um remédio Para um tão Deplorável Estado de coisas Mal acabavam De fumar Ponciano Médico Disse Desalentado É Meu amigo É Não há remédio É Eu também Não acho Nenhum Continuaram Calado Alguns instantes E Delguardo Leu ainda Um jornal E dirigindo Sua amigo Disse Deus me castigue Deus me castigue Mas Mas eu temo Mais matar Do que morrer Eu não consigo Eu não posso Compreender Como esses políticos Que andam por aí Vivam satisfeitos Quando a estrada De sua ascensão É marcada Por cruzes Se Se porventura Eu matasse Meu Deus Se porventura Eu matasse Na minha cabeça Ia ficar passando Sonhos de Raskolinkov Sabe O personagem principal Do livro Crime e Castigo De Dostoiévski As minhas relações Com a humanidade Seriam de todo Outras Daí em diante Não haveria castigo Que me tirasse Semelhante remorso Da consciência Fosse De que fosse Perpetrado O assassinato É meu amigo O que você acha? É Eu também Mas Mas você sabe O que dizem Esses políticos Que somem as alturas Com dezenas De assassinatos Nas costas? Não Não sei Que todos nós Matamos E o Degardo Sorriu e fez Para o amigo Com toda a serenidade Eu estou de acordo Eu Eu já matei Você? Cazuza Como assim? Sim Eu Eu já matei Mas como assim? Você ainda mesmo Agora mesmo Você disse Eu conto a coisa A você Meu amigo Tinha eu Sete anos E minha mãe Ainda vivia Você Você sabe Que Que bem Eu não conhecia Minha mãe Sei Sei sim Só Só me lembro dela No caixão Quando meu pai Chorando Me carregou Para molhar De água benta O cadáver dela Durante Durante toda a minha vida Me fez muita falta Talvez 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 eu fosse Menos rebelde Se ela Continuasse viva Menos sombrio E desconfiado Mais contente Com a vida Sabe Se ela vivesse Deixando-me ainda Na primeira infância Bem cedo Mas bem cedo Firmou-se o meu caráter Mas em contrapeso Bem cedo Me vieram O desgosto De viver O retraimento Por desconfiar De todos A capacidade De ruminar Mágoas Sem comunicá-las A ninguém O que O que é um alívio Sempre Enfim Muito antes Muito antes Do que era Natural Chegar ao meu tédio O cansaço Da vida E uma certa Misantropia Um ódio Pela humanidade Notando o amigo Que Cazuza Dizia essas palavras Com emoção Muito forte E os olhos úmidos Cortou-lhe as confissões Dolorosas Com um apelo Alegre Vamos Carleto Vamos Conta o assassinato O homem O que você cometeu E Delgado Ou Cazuza Conteve-se E começou a narrar Eu Eu tinha sete anos E minha mãe ainda Vivia Morávamos em Paula Matos Eu nunca mais Subia esse morro Depois Depois da morte Da minha mãe Vamos Homem Conte a história Cazuza Conte a história Tá bem Tá bem É Bom A casa Na frente Não se erguia Em nada Da rua Mas Para o fundo Divido A diferença De nível Ele levava-se um pouco De modo que Para se ir ao quintal A gente tinha que descer Uma escada de madeira Sabe De quase duas dezenas De degraus Um dia Descendo a escada Distraído No momento No momento em que Põe o pé no chão No quintal O meu pé descalço Bom O meu O meu pé descalço Apanhou um pinto E eu O esmaguei Um pintinho Meu amigo Um pintinho Eu esmaguei Um pintinho Eu subia Eu subia Apavorado As escadas Chorando Chorando E soluçando E gritando Mamãe 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 Matei 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 Os soluços Me tomavam a fala Sabe E eu não podia Eu não podia Acabar a frase A minha mãe A minha mãe A minha mãe me acudiu E perguntou O que meu filho O que meu filho O que você matou Afinal Afinal Eu pude dizer Mamãe Mamãe Matei um pinto Mamãe Matei um pinto Com o pé E eu fiquei muito Sossegado A um canto Estremecendo Sabe Ao menor ruído Que vinha da rua Pois Esperava de fato A polícia Foi esse o único Assassinato Que eu cometi Eu penso Penso que não é Da natureza Daqueles Que nos erguem As altas Posições Políticas Porque Até hoje Bom Eu A dona Margarida Mulher do doutor Ponciano Veio interromper A conversa Avisando Sobre o ajantarado Que a janta Já estava Na mesa Obrigadão galera Obrigadão aí Por ter escutado Mais esse episódio De Sussurros ao pé do ouvido Esse conto Do Lima Barreto Se chama O único Assassinato De Cazuza É Interpretado por mim Domingos José Tanto a narração E os dois personagens Sou eu que faço Enfim Todos os sons Músicas Enfim Tudo que é usado Nesse áudio conto Que não foram criados Por mim Estão devidamente citados Na descrição do podcast Beleza E lembrando também Que Que os sussurros É um trabalho Totalmente independente Então Caso você tenha gostado E possa Me ajudar Com algum valor Eu peço que Por favor Faça um pix Aí pra mim Na chave Domingos 30V Arroba Gmail.com Com um valor Que você Se estiver disposto Puder Disposto Disposta E puder Puder colaborar Com a gente Isso ajuda muito 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 Mas se não der Também Tá suave É nóis Mas por favor Por favor Por favor Se curtiu Compartilha Marca a gente Quando compartilhar Comenta aí pros amigos Comenta No Instagram Enfim Segue a gente Nas plataformas Nas redes Beleza Enfim Desse quiser também Falar O que você achou Mandar aí pra gente Avisar O que você achou Que você gostou Que você não gostou Que você acha que tá legal Que pode melhorar É isso É nóis E o que você tem vontade também Enfim De ter aqui um sussurros Beleza É nóis gente Brigadão E até a próxima É nóis Que você acha 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 que você achata que você acha 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 que